Como é que esse, Raulê, começou na sua vida, assim? Você falou de sua irmã, eles começaram juntas, ela foi primeiro. Eu comecei. É uma história bem engraçada, gente. Sem preconceitos. Eu amo Crepúsculo. Amo muito. Todo mundo sorrindo, né? Eu senti... Aí, ó, gostei. Foda. Isso aí é foda. Não, é legal, pô. Vampirão forte do caramba. Parece um X-Men com um papo. Ah, tem hora que eles brilham ali, igual diamante ali. Não sei. Mas é legal, é legal. Achei legal. Não, tudo bem. Mas eu sou muito fã de Crepúsculo. E quando eu tinha... Isso foi em 2010, mais ou menos. Eu conheci lá em Uberlândia. A gente tinha um fã-clube de Crepúsculo. Que acabou sendo o maior de Minas Gerais. É, chamava Clúdia. Clube Literário de Uberlândia e tal. E aí começou como uma reunião de livros. E aí focou num fã-clube de Crepúsculo. E nisso, a gente tinha muito contato com a editora dos livros. Que é a Intrínseca. Aí nisso, né? A gente conversando com eles, conversando, conversando. Ia lançar os filmes. Toda vez que lançavam os filmes, eles pediam pra gente fazer alguma ativação no cinema. Com a galera que tava lá. Ô, a Gincana. Ah, quem? A Bela vai escolher o Edward e o Jacob. E aí ganhava um brinde, sabe? Um livro. Pra mandar pra editora. Aí chegou um ano. Que isso foi em 2011. Foi exatamente o meu primeiro cosplay. Eles perguntaram se a gente... Eles mandaram um e-mail, né? Do briefing. Aí eles, então... A gente queria saber se nesse ano poderia ter algum cosplay na ativação. Eu, que merda é cosplay? Eu tinha 13 anos de idade. Gente... Você era criança? Uma criança. Aí eu, gente, o que é cosplay? Eu respondendo aquele e-mail. Eu tô super vergonhosa. Falei, gente, será que eu vou perguntar? Vamos falar que eu sou burra e não sei o quê. Aí eu fui na internet, né? Terra de ninguém. Já me apareceu 700 mil imagens de gente japonês. Que eu acho que é a primeira coisa que você pesquisa, parece, né? A cultura japonesa. A cultura do cosplay. Não tem como. Aí eu, meu Deus, mas eu não lembro de ter japonês em Crepúsculo. Não. Esse povo tá meio errado das ideias. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. Aí eu resolvi mandar o e-mail de volta. Falei, então, vocês podem explicar o que é cosplay? O que vocês querem com a ativação? Aí a mulher lá... A produtora me mandou um briefing escrevendo. Aí eu fui pesquisar, descobri que realmente existia isso. Que são pessoas que se vestem e interpretam o personagem em eventos, pra fotos, vídeos, internet, etc. E aí eu fui falar com a galera do fã clube. Quem vai se dispor a fazer? Ninguém. Não tinha uma alma viva que falou. Ai, gente, vestido de Edward, de Jacob. Não, gente, pelo amor de Deus. Poderia ser qualquer personagem no Crepúsculo. Qualquer um. Qualquer um. O cara podia colocar o jala é com a peruca pronta de Carlisle. Bentinha, sei lá. Sou o vampiro. Mas ninguém queria fazer. Falei, velho. Vou ter que fazer? A galera só foi com vergonha. Claro. Acho que era mais vergonha. E também, assim, naquela época o cosplay não era conhecido igual hoje em dia. Já apareceu até em novela. Mas é engraçado que cosplay sempre existiu, né? Sim. Se você olhar, os egípcios faziam cosplay. E festa de aniversário. Você vestia de Homem-Aranha. Você vestia de Mickey. Que criancinha que não foi, né? Um personagem numa festa de aniversário. Mas é que acho que a partir do momento que você coloca o nome e profissionaliza, as pessoas já ficam assim, uai, isso é diferente. Mas isso que é o legal. Mas isso que é o legal. A partir do momento que você pula da parte fantasia pra um cosplay, eu acho que é esse meio termo ali que te coloca um patamar a mais. Total, total. Não, aí eu falei, vou fazer. E aí o personagem que eu achei que mais me parecia era a Bela. Porque, né, eu sou morena. Não sou morena, sou morena. Sou morena, né? Tenho a pele mais branca. Eu falei, vou fazer a Bela. Aí a minha avó é costureira. Eu aprendi a costurar. Tudo foi com a minha avó. Ajudou, hein? Não, minha avó me ajuda todo, todo, todo. Santo cosplay, a vovó tá lá do meu lado. Ela e minha mãe. Eu e minha mãe, a gente fica mais por parte das armas, né? Os props, isso e tudo. E a minha avó mais com costura. Aí quando ela para um pouco, aí a minha mãe pega pra fazer o resto da costura. Aí eu falei, vó, então, vamos fazer um vestido, que é um vestido que a Bela usa na cena que eles estão aqui no Brasil. Um vestido muito, muito simples. Foi a coisa mais simples que eu fiz. Inclusive, eu tenho esse vestido até hoje. Eu uso ele pra ir em coquetel. É, porque ele é muito bobinho. Realmente eu não sabia o que era cosplay. Aí eu peguei, coloquei o vestido, fui na pré-estreia do filme, me senti na Bela lá. Eu, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sorrir, eu tenho que interpretar. E aí foi oficialmente, novembro de 2011, meu primeiro cosplay. Já são 11 anos. 11 anos. E o mais legal é que já é um cosplay profissa mesmo. Você fez através de uma editora pedindo isso, né? Então acaba... Eu pulei no... Você saiu mais na frente de outros cosplays, né? Tanto que hoje você tá fazendo job, tá fazendo várias coisas. É, eu dei muita sorte com contatos. Isso eu falo, agrada isso bastante. Eu dei muita sorte com contatos com as pessoas que estavam à minha volta. Eu dei muita sorte porque eu reconheço... Eu tenho muita pena, dó mesmo, porque reconheço galera que esforça, gasta dinheiro. Todo dia tá ali batalhando, batalhando. Tem um conteúdo legal. Tudo, mas infelizmente não chamam a atenção. Ou então as empresas já estão com outros contratados. Não conseguem fazer conexão ainda, né? Mas eu acho que é uma questão de continuar o trabalho, né? É trabalho, é trabalho, é buscar, é fazer todo dia. Não tem como. Tem que ir atrás. E aí depois da Bela, você foi pra qual? Foi através de... Eu fui pra Bela e Minha Amanhecer Parte 2. Eu fiz do primeiro filme. Aí no segundo eles pediram de novo que eles gostaram. Aí eu fiz a do segundo filme. Foi a primeira vez que eu comprei uma lente. Eu nunca tinha usado lente colorida. Demorei dois dias pra aprender a pôr. Hoje em dia, já pega... Já no primeiro filme, já tinha essa fanbase grande do filme. De Crepúsculo, já. Já tinha. Porque a galera não conhecia os livros, né? Isso, exatamente. Mas não conhecia os atores, né? Não, é. Não eram tão... Assim, a fanbase de Crepúsculo era muito grande na época. Só que era muito infanto-juvenil. E a área cosplay, apesar dela ter um público infanto-juvenil muito grande, O público adulto deles é muito grande. Então, assim, foi um público que eu conheci diferente. Começou a... Tinha 13 anos. Eu comecei a ter contatos com pessoas de 40, 50 anos pra cima. Gente, porque eu nunca conversei na minha vida. E as pessoas falando bem do meu trabalho e tudo. Gente, mas eu sou uma criança. Nem sei. Tô me fantasiando aqui. Nem era trabalho, né? Você não via como trabalho. Não, não era trabalho. Você via como uma diversão mesmo. Sei lá. Estou com os meus amigos vendo filme que eu gosto, fantasiando do personagem que eu gosto. Foi isso pra mim o que era cosplay na época. Muito bom para mim. Não é completamenteituosa. Porque eu acho que eles攻めて...